Quando eu andei pro céu, só vi a primeira estrela Que cintilou no olhar da minha companheira Dentro da escuridão, procuro a noite inteira Onde você está, a lua feiticeira luneira Antônio Maria Antônio Maria é uma novela da autoria de Geraldo Vietri Escrita e dirigida por ele e também por Lucas Bueno Exibida pela Rede Manchete às seis e meia da tarde De primeiro de julho a 23 de novembro de 1985 Em 126 capítulos Sinopse Nascido em Lisboa, Antônio Maria Alencastro Figueroa Vem tentar a sorte no Brasil Onde se emprega como motorista na casa do Dr. Alberto Dias Lemes Dono de uma cadeia de supermercados de São Paulo Logo ganha confiança do padrão que passa a tratá-lo como um amigo O que lhe permite usar os automóveis da família Nas horas de folga Antônio Maria ganha mais A amizade das filhas do Dr. Adalberto Eloísa e Marina Que naturalmente se apaixonam por ele Encantada com o galante português culto e de gestos refinados Eloísa apaixonada provoca o ciúme de Heitor de Lima Noivo da moça que comanda os negócios da família E arquiteta dar um grande golpe no sogro Marina também investe no português Que a esta altura só tem olhos para Eloísa O chofer assume a posição de conselheiro familiar Após a decadência financeira gerada por Heitor Outro imigrante português, Fernando Nobre Dono de uma panificadora, oferece-lhe sociedade Mas Antônio Maria inexplicavelmente prefere continuar como empregado Por qual razão Antônio Maria prefere ficar na casa do Dr. Alberto? Porque aceita um emprego humilde Sendo um moço de fino trato Na verdade Antônio Maria é um milionário que está no Brasil Fugindo de Amália, sua madrasta louca por ele Que logo surge apresentando-lhe como sua esposa Para atrapalhar o amor entre ele e Eloísa Primeira novela da TV Manchete E uma parceria com a RTP Rádio e Televisão Portuguesa Reeditando a história do galante português Antônio Maria A novela original havia sido um grande sucesso da Topi Em 1968, com Sérgio Cardoso no papel título Dessa vez não houve sucesso O erro maior foi exibir o protagonista em Portugal No primeiro capítulo Mostrando um Antônio Maria milionário Fugindo de uma mulher apaixonada e possessiva Amália, Eugênia Mello e Castro Eliminando assim o grande serreiro da trama E seu maior charme Além disso, o sucesso da versão original Contava com o indiscutível carisma de Sérgio Cardoso Ainda que o português Cid Felipe Seja um ótimo ator E tinha um elenco com muita garra Que se afinava mais aos métodos de Geraldo Vietre Autor e diretor das duas versões Antônio Maria teve uma produção equivocada Muitos artistas reclamaram das condições de trabalho E da falta de paciência do autor E a audiência não exigiu a meta estabelecida Estreou em julho de 85 e ficou no ar até novembro A manchete só lançou outra novela em abril do ano seguinte Dona Beija Nessa revisão Uma produção tumultuada O autor Geraldo Vietre após esse trabalho Desligou-se da mãe da TV Manchete E também não escreveu mais nenhuma novela para a TV Geraldo Vietre faleceu em 1996 Antônio Maria foi reprisada no romance da tarde Faixa de programação vespertina da TV Manchete De 8 de dezembro de 86 a 5 de maio de 87 Em 125 capítulos De segunda a sexta-feira Às 2h15 da tarde Comente, compartilhe e se inscreva no canal Participe do grupo Márcio TV Novelas Aqui no Youtube